Olá amiguinhos, tudo bem? O vídeo de hoje é especial para uma pessoa muito especial. Enquanto passar a vinheta, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e aperte no sininho. Hoje eu vou falar de uma pessoa muito querida. Uns são velhinhos, outros são enxutões. Eles geralmente são amorosos, gostam de dar presentes, fazem uma comidinha deliciosa. E às vezes são nossos defensores fiéis. Eu estou falando de uma pessoa que é duas vezes mãe, duas vezes pai, duas vezes dedicação, duas vezes amor, duas vezes carinho. É isso mesmo, eu estou falando de vocês, vovôs e vovós. Na Bíblia diz, coroa dos avós são os seus netos. E a glória dos filhos são os pais. Então avós, já pensaram o que vão deixar para seus netos? Talvez já pensaram em deixar uma casa, um carro e muitas outras coisas. Nós sabemos que vários homens e mulheres da Bíblia foram avós. Eu vou falar de uma avó da Bíblia. Você sabe quem é? Lloyd! É isso mesmo! Esta avó tem este destaque pelo seu grande exemplo, que refletia uma fé genuína e que contribuiu para fortalecer a vida e o futuro ministério do seu neto, Timóteo. Lloyd ensinava com fidelidade a palavra de Deus. Quero fazer um apelo para vocês, avós cristãos. Una seus filhos e netos nessa missão através do bom exemplo. Ensine a amar a Deus. Mostre a importância da Bíblia. Lendo e ensinando versinhos da Bíblia. Are por eles e com eles. Conte corinhos, demonstre a alegria nas coisas de Deus. Isso sim será a melhor herança que você, vovô e vovó poderá deixar para seus netos. E que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe este vídeo com todos os avós que você conhece. Ah, deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e aperte no sininho. Um abraço do seu amigo Victor. Tchau, tchau!